Temos a Isabela, mas posso dizer com duas nomeações, o Luan com quatro nomeações, o Rui com duas nomeações e a Sofia com quatro nomeações. Portanto, temos quatro nomeados, Isabela, a Isabela que pela quarta vez está nomeada, o Luan, o Rui e a Sofia. Vamos ligar à casa para dar a notícia. Ora, muito boa noite a todos uma vez mais. Penso que ainda não chegou o Pedro, já chegou, já estão todos reunidos. Ora, então querem saber das nomeações, estão todos reunidos? Sim, sim, sim. Estão? Quem é que falta? O César e o Bruno. Ah, e eles têm que estar a dançar? Faltam os concorrentes que estão na maratona de dança. E eles continuam a dançar, têm que estar a dançar, é? Sim. Afirmativo, a casa não para. E olha que bem que estes dois ficam a dançar, o César e o Bruno. Então, muito bem, vamos saber então quem são os nomeados para expulsão no próximo domingo. Vamos começar por uma concorrente. Vamos começar por uma menina que é uma verdadeira campeã nas nomeações. Isabela está nomeada pela quarta vez. Isabela? Sim. Oh, Isabela, isto para se ir a canja, não é? Vai-se divertir, não vai? Claro. Durante a noite não vale a pena chorar porque o Pedro está no outro quarto. Bom, divirta-se, Isabela. Agora vamos a uma estreia. Luan está nomeado. Estava a contar com esta nomeação? Sim, sim, já esperava. Muito bem, está nomeado o Luan. Portanto, temos a Isabela, temos o Luan, temos outro rapaz. Rui, está nomeado. Está certo. Está certo? Sim, sim. Pronto. Mas ainda há mais uma nomeação. Está nomeada mais uma menina. Uma menina cheia de apetite. Sofia está nomeada. Portanto, estão nomeados Isabela, Luan, Rui e Sofia. Aproveitem o que resta da semana até domingo. Isto vale para todos. Oh, Isabela. A Isabela a chorar na quarta nomeação. Não vale a pena, Isabela. Aproveita, aproveita. Agarre-se ao Pedro. Um grande abraço para todos. Divirtam-se. Aproveitem o restante da semana e até domingo. Um grande abraço. Gostei muito de falar convosco.